Faça o M imediatamente. Eu sou o Luiz Guilherme, seja bem-vindo a esse canal, a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar com vocês como que o Massal revolucionou o marketing político pra sempre. Você deve estar vendo tudo o que está acontecendo na eleição municipal de São Paulo, a cidade mais rica e mais importante do Brasil, uma eleição que é municipal no âmbito local, mas que tomou proporções nacionais. Hoje em dia eu, aqui no Amazonas, estou falando sobre Pablo Massal, sendo que a eleição pro chefe do executivo municipal aqui, na minha terra, está acontecendo. Eu não estou falando do prefeito da minha cidade, eu estou falando do candidato a prefeito lá de São Paulo, que não tem nada a ver comigo aqui. Mas você, que é um entusiasta do marketing, você que está imerso nesse mundo municipal, você precisa acordar, você precisa se ligar. Eu venho falando pra você aqui, aproveite as oportunidades, aproveite as oportunidades. E você, que não liga muito pras coisas que eu falo, está deixando essa oportunidade passar. Há um tempo atrás, duas, três semanas, antes de começar o período eleitoral de fato, eu fiz uma live que eu vou inclusive deixar aqui pra você, onde eu falei o seguinte, como você pode fazer no mínimo 10 mil reais nessa época política, se você sabe sobre edição de vídeo, fotografia, se você sabe fazer um Rio, se você sabe ser um social media, oportunidade de ouro pra você. A cada dois anos a gente tem política, tem eleições no âmbito municipal, no âmbito estadual e federal. Milhares de pessoas se candidatam a esses cargos, eles têm dinheiro público pra fazer campanha, e você, como um trabalhador honesto, brasileiro, pode aproveitar disso pra ganhar dinheiro prestando serviço. E eu fiz uma live de uma hora, mostrando como prospectar, o que você pode fazer, eu vou deixar aqui, depois assiste lá. Depois que eu acabar esse vídeo aqui, você vai lá. Mas o que eu quero te falar é o seguinte, o Paulo Massal revolucionou o marketing político. Os influenciadores, eles não entenderam que eles têm um ativo muito importante nas suas mãos, que é o quê? Que é você que está do outro lado da tela carregando esse celular e me assistindo. Você é meu maior ativo. Não é as vendas que eu faço do meu curso do Laboratório do Criador, não é o dinheiro que eu ganho aqui do AdSense que o YouTube me dá, não é. É você. Porque sem você, tudo isso que eu ganho aqui não existiria. E é o seguinte, muitas pessoas no digital já são ricas e famosas, mas elas não têm uma coisa. Qual é essa coisa? O poder. E a política, querendo ou não, você ter um cargo político, isso te traz algum poder. Porque se você for do legislativo, você tem poder de legislar, criar leis. Se você for um executivo, como é o caso do Massal, você tem o orçamento de uma cidade toda e você se torna a pessoa mais importante, mais influente daquela cidade. Então os influenciadores, a partir do Pablo Massal, vão começar a se candidatar a cargos críticos. Presta atenção no que eu vou te falar. Em 2026 nós temos novas eleições. Para deputado estadual, governador, você vai ver, meu amigo. Você vai ver a quantidade de influenciadores aí da sua região, da sua cidade, do seu município, se candidatando. Outra coisa que o Massal ajudou a revolucionar. A forma como se faz política online. E a internet é importante que ela ajudou a eleger o presidente Bolsonaro, isso todo mundo já sabe. Ele não tinha tempo de televisão, fez a campanha dele, as pessoas se unindo, indo para a rua, compartilhando, ele fazendo as mitadas, fazendo os cortes. Só que agora isso vai se intensificar. Porque o Pablo Massal, se você entrar agora aqui no Instagram dele, se eu entrar no Instagram, acabei de entrar no Instagram, já tinha um vídeo do Pablo Massal. É uma enxurrada de rios que ele está postando. Eu acho que sai pelo menos uns 10 rios por dia aqui. E é um milhão, dois milhões, cinco, quatro milhões. Ele não para. São cortes, são entrevistas, são patrocinados, são coisas muito latentes da cidade. E eu vou te falar uma coisa. Produzir conteúdo. Falando sobre política, é uma das coisas mais fáceis, barra mais difícil que tem. A mais fácil, por quê? Porque, cara, se você anda por qualquer cidade brasileira, você encontra coisas a melhorar. Se você levanta, se você sabe sobre marketing, gatilhos mentais, se você levanta esse inimigo comum, o sistema, por exemplo. O sistema não quer que você saiba. Começa lá o teu conteúdo. O asfalto, a segurança, tudo isso que são problemas latentes do Brasil, se você criticar e propor soluções, você ganha visibilidade. E você, fazendo cortes, fazendo vídeos dinâmicos, você alcança um público gigantesco. Então, os políticos daqui da minha região, por exemplo, que estão concorrendo a prefeito, eles estão com assessoria de imprensa, esse tipo de coisa. Eles, tudo bonitinho, querendo falar bonito, com tpezinho. Sabe? Aquela imagem do político perfeitinho. E o Massau chega, com essa forma de produzir conteúdo, quebrando tudo. Literalmente, ele quebrando tudo. Indo pra cima, de jornalista. Sabe? Respondendo mesmo, de forma... Como é que eu posso dizer? Até grosseira. Porque os caras estão sendo grosseiros com ele, então ele tá sendo reativo. Isso é o que o povo quer. Você, aí do outro lado, que ajuda um político, ou você que quer ser um político, um dia você tem que entender que você tem que falar o que o povo quer. Não é o que você acha que é certo. Não. Fale o que o povo quer, que as pessoas vão te chamar e te idolatrar. Dito isso, nós estamos a 28 dias da eleição. Ainda dá tempo pra você que tá assistindo esse vídeo se juntar a um vereador da sua cidade, a um candidato a prefeito e ajudar ele a fazer campanha. Quando terminar esse vídeo, assiste lá a minha live. Nessa live, eu disponibilizo um pack. Pack de imagens, de político, várias coisas que você pode usar pra fazer a rede social do político lá. Cara, é só você me chamar lá no Instagram, arroba Luiz Guilherme Pro, se você quiser o pack. Esse pack, tá? Ele não é gratuito. São mais de 20 gigas de material. Tem um trabalho, né, pra fazer aquilo. Se você quiser, me chama no Instagram, arroba Luiz Guilherme Pro, que eu te passo lá. E aí a gente conversa. É 50 reais, eu vou fazer no preço, camarada. 10 gigas de material lá. 10 gigas, 50 reais, me chama no Instagram, que eu te passo lá. Então assim, ó, o Pablo Marçal mudou o jogo. Mudou o jogo completamente. E eu fiz uma enquete aqui, ó, no meu Instagram. Não sei se você tá vendo aqui, ó. Provavelmente você tá vendo embaixo. O Bolsonaro estava ontem, né, no 7 de setembro, fazendo ali o seu discurso e tudo mais. Eu tirei uma foto da televisão e botei. Hora da verdade. É JB ou é M? Por 69%, o Pablo Marçal está ganhando. 69% a 31. As pessoas votando M, M, M. Então, numa possível luta presidencial em 2026, o Marçal disse que não quer ser. Mas nada tira isso que ele pode. Ele quer ser, ele já falou disso abertamente. Nada tira que ele pode. Se o Bolsonaro não puder concorrer a ser o presidente. Tanto é que ele fala assim, ó, nas entrevistas. Cara, eu não vou ser, eu não vou ser o presidente. Mas ninguém sabe. Se a eleição fosse hoje, o Bolsonaro não poderia concorrer. E se o Marçal ganha, ele vai ser... Se ele ganha, não. O Marçal vai ganhar a eleição. Ele vai ser o candidato de direita em 2026. E vai arrastar. Porque ninguém mais aguenta o Lula. Eu não fiz o L. A sua família não fez o L. É impressionante. As pessoas que eu converso... Eu pergunto, cara, tu votou em quem? Tu fez o quê? Eu não votei no Lula. Não tem gente que fala que votou nulo, votou no candidato que não é conhecido, mas não votou no L. Isso é interessante, né? Então, assim, meus amigos, o que a gente está vendo aqui é um fenômeno político. Assim como o Bolsonaro foi um fenômeno político, e marqueteiro, vamos dizer assim, em 2018, Pablo Massal é esse fenômeno em 2024. E muita coisa vai mudar. Então, se estruture. Comece a aprender. Aprenda a editar vídeos. Aprenda a fazer o que um político precisa numa eleição, porque você vai ganhar dinheiro. Ainda mais se você for de cidade pequena. Cidade pequena tem os candidatos. Eles têm dinheiro, mas não sabem o que fazer. Então, aproveite essa oportunidade. Eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui embaixo. E esse vídeo é um patrocínio do Laboratório do Criador. Se você quer aprender essas profissões que eu citei aqui, se você quer aprender como é que você usa essas ferramentas digitais, o Laboratório do Criador está aqui embaixo. Se você quer o PEC, chama lá no Instagram, arroba, Luiz Guilherme Pro, que eu te passo. Eu sou o Luiz, estou terminando esse vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu. E faz o M aí, né? Faz o M.